Não, aí não, aí não dá, olha o domínio, olha o domínio, já puxou o moleque, coloca a bola no chão, isso, olha o Gabriel na frente, pode fazer o seu, vamos, tentou cortar, já foi falta seu juiz, cadê a falta, deixou dois no chão, vai levando, que que é isso seu juiz, o que que é isso seu juiz, é só assim pra parar o garoto, porque vai deixando metade do time no chão, ah não velho, lesão não, pelo amor de Deus. Fala aí, queridos gurias, mais muito bem, já foi o vídeo, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2020, com a nossa série aqui de rumo ao estrelato, com o nosso personagem aqui, o mito, o monstro, ele mesmo, Lorengo, o Lorenzo aí, né, que vocês apelidaram carinhosamente de Lorengo aí, e vamos que vamos pra mais um episódio, se você não tá inscrito no canal, tem um botão vermelho, é só clicar aí embaixo, se inscrever, né, não esquece de deixar o seu comentário, não esquece também de me seguir lá no Instagram, a gente vai começar as livestream aí já nessa semana, então se quiser jogar comigo, é só me seguir no Instagram, porque é por lá que eu vou falar o horário das lives, beleza? As lives serão feitas provavelmente na Twitch, certo? Como a gente fazia antigamente, e vamos que vamos, hoje a gente vai trocar a comemoração, mano, A torcida do Flamengo tá maluca com o que o garoto vem jogando, e não quer deixar o cara sair esse ano de jeito nenhum, velho, os caras querem que o cara fique dois anos aí no Flamengo, vamos ver, grisada, vamos ver, vamos ver as propostas, a Itália é um lugar onde a gente provavelmente vai jogar por muito tempo, a Inglaterra também é um lugar muito pedido por vocês, A gente vai decidir entre esses dois lugares, tá? Ou Inglaterra ou Itália, pendendo um pouquinho mais pra Itália, 60% Itália, 40% Inglaterra, isso no começo, né, depois a gente pode ir pra Inglaterra, depois pode ir pra Espanha, a... Então, deixar o cabelo vermelho, Libertadores, né, a gente já usou, já usamos todas as chuteiras da Adidas disponíveis pra gente usar, foi muito legal usar a Adidas em todos esses anos, né, que a gente jogou desde o começo do primeiro episódio, até esse episódio a gente usou Adidas, e vamos ver, se a gente for pra Europa um dia, se a gente vai poder usar as chuteiras da Nike, né? Bom, hoje eu vou escolher uma outra chuteira que eu acho muito bonita, essa da Adidas aqui, ó, que é dourada e azul, então a gente vai ficar sorteando agora umas chuteiras aí, as mais bonitas que a gente utilizou, e foi muito legal isso, né? É, eu acho que eu nunca consegui utilizar todas as chuteiras na série aqui, porque a gente sempre mudava ali e tal, agora a gente conseguiu fazer exatamente aí, e vamos que vamos, a gente vai jogar contra o Internacional nas quartas de final aqui da Libertadores, tamo com o uniforme aí, eu acho que esse uniforme vai bater um... Vamos lá então, grisada! Vai começar então as quartas de final aí da Libertadores, né, Flamengo contra Inter. Internacional no estádio do Maracanã, torcida do Inter aí no canto, e aí tá entrando o time do Flamengo, hein, mano? Olha aí, a Felipe Luiz ali, olha aí, olha o Lorengol aí, ó, cabelo vermelho, uma barbichinha, olhos verdes aí, e o moleque vem pra fazer história aqui, né, cara? Vamos que vamos pra mais um jogo aí que eu tenho certeza que vai ser emocionante, como eu já disse, né, cara? Na minha opinião, eu fiz vários rumos ao estrelato aí, durante os outros pés aí, e eu já falei, e repito, né, cara, pra mim, esse foi o melhor jogador que eu controlei aí, pelo menos até agora, esse momento no Brasil. Não sei se na Europa vai ser desse jeito, quando a gente for um dia pra Europa, se ele vai ser tão bom quanto aqui, mas de todos os jogadores que eu controlei aqui, que eu tive mais facilidade, que eu fiz as coisas assim, que eu achei que fossem mais... ele faz as coisas mais fáceis a acontecer, sabe? Não sei se... é... vou te chamar de gênio, alguma coisa desse tipo, mas esse foi o jogador que eu mais gostei de controlar aqui até o momento. Não tem porque ser fanboy, porque todos os jogadores pra mim, eu controlei e gosto de todos, mas esse jogador aqui realmente tá incrível, né, o que a gente veio fazendo, principalmente nos últimos dois anos, né, nos últimos dois anos, a gente atingiu um nível de futebol aqui, inimaginável, jogando aqui no Brasil, espero que quando a gente for um dia pra fora, né, pra Europa a gente consiga manter esse nível aí. Vamos que vamos, jogar contra o Internacional é um time difícil, tem muitos jogadores bons, eu não estou muito bem ali, já tô meio cansado, mas vamos que vamos, cara. Mais um jogo aqui, vai ser emocionante essas quartas de final aqui, jogando o primeiro jogo no Maracanã, a gente tem que vencer, cara. O importante aqui é começar vencendo, pelo menos por 1x0, alguma coisa desse tipo. Essa bola foi estranha, tocamos no Gabigol, embaixo, o toque no meio, a bola vem passando, o cara tirou em cima. Olha a bola embaixo, vem passando, vamos, Felipe, só mais você, pode que é perigoso. Aí já mandou o Nonato, aí no Júnior, eles vão fazer o cruzamento, cara, não vai ter outra. Marcar aqui no meio, marcar aqui, ó. Olha a bolsa, boa batida! Olha a falta aí, o juizão deu falta do... Nossa, aí é uma falta perigosíssima, cara. Aí é muito complicado. Tomar um gol aqui é complicado, velho. Parte Unicrops da cobrança, apuramos exatamente no momento, vamos, garoto. Vamos, vamos, roubada do Gabigol. Ó, 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 ó o cara na frente, vamos, Lincoln, bate pro gol, Lincoln, bate pro gol, Lincoln! Pra porra! Inacreditável! Depois da roubada do Gabriel, olha só o toque, Lincoln, Lincoln! Sozinho, mano, inacreditável. Ô, Lincoln, pelo amor de Deus, cara. Se esse gol custar eliminação na Libertadores, velho, não é possível, velho. Olha o erro dos caras. Isso, já tocamos de cabeça. Na frente, o Everton, na frente, bate de primeira, Danilo Fernandes! O Flamengo acorda no segundo tempo, mano. Depois de passar praticamente o primeiro tempo em branco, eu tentei chapar no canto. Que defesa do Danilo Fernandes, hein? Vamos de cruzamento, tomara que apareça alguém aí. Cruzamento, a bola por baixo tem todo ali. Da bola ajeitada, pode vir embaixo. Vindo o toque. Vamos, garoto. Ó, tentou cortar o cruzamento pra fora! O moleque começou a aparecer, velho. Olha a visão de jogo. Mandou no pé, mas deu o volei. A bola passou muito perto. Tá difícil, cara. Tô ficando sozinho aqui. Olha o toque na frente. Girou! Ai, não, cara. Não importa esse gol, velho. É gol do Internacional! Pedro Lucas é o nome dele. Um lance errado. A gente tentou ali, mano. Mas quando essa bola a gente é muito pequeno, cara. Pode disputar ali no alto. O cara girou em cima do zagueiro. Enche ele o pé. O goleiro for uns dois dias atrasado. 1x0 pro Inter. Aí vai melando tudo, hein? Vai melando tudo. Esse gol aqui no Maracanã vale por 2. A gente vai ter que fazer milagre aqui nesse jogo e no outro também. Complicado o Lincoln, velho. Ó. Pode falar muito mal. Já tocamos no Lincoln. Vamos. Abre embaixo. Tocou. Ó. O Gerson. Levamos pro fundo. Ó. Puxamos. Lindo lance, moleque. Tentamos cortar. Mais um, velho. Podia ter feito cruzamento. Não dá pra resolver tudo sozinho, cara. Não adianta afobar. Não adianta afobar. Vamos tocar. Ó. Ó. Pode voltar. Bate pro gol. Bate pro gol. Bate pro gol, cara. Pelo amor de Deus. Bate pro gol. Toca na frente. Vamos, Rafinha. Volta pra trás, Rafinha. Dominamos. Aí, bicho. Chegou o cara junto. Falta. É falta. Vai dar briga. Vai dar briga, cara. O garoto partiu pra briga. É nóis, cara. É nóis. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Dá cobrança. Danilo Fernandes. Se jogou onde ele foi, cara. Meteve a cabeça na trave e deu a vida pra salvar. Vamos, tem que tocar ali. Vou tentar tocar curto pra receber essa bola. Vamos, vem. 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 Isso. Ó. Tiramos. Opa, seu juiz. Aí, mano. Tô muito cansado, velho. Eu não calculei que eu tava cansado pra dribar. Aí ficou difícil. É isso aí, gurizada. 1 a 0 pro Internacional. Cai o Flamengo aí no primeiro jogo da Libertadores. Pedro Lucas fez o gol. Aí, Arão. Mano, vai ter que mudar o Jorge Jesus, hein? Pro segundo jogo vai ter que mudar. Achei muito ruim a escalação do Lincoln. Tem que deixar o Gabigol no meio. Joga o Bruno Henrique na esquerda. Arrasca a Eta junto com a gente ali no meio. E coloca o Everton na direita, cara. Esse jeito aqui que remontou o time, pelo amor de Deus, cara. Vamos lá, gurizada. Agora no estádio do Beira Rio aí. Jogar contra o Internacional. O jogo de volta, mano. Chegou o momento importante. É o momento, cara. Que a gente tem que realmente se juntar aí pra tentar vencer o Inter. Perdemos em casa o primeiro jogo. Se a gente vencer por 1 a 0, a decisão vai pra prorrogação e vai indo. Então, é só não tomar gol do Inter aqui, cara. E ir pra cima. Tentar fazer aquele jogo perfeito. O jogo perfeito a gente tem experiência. Já foi campeão da Libertadores pelo Santos. Então, eu tenho certeza. Agora deu o tempo pra dar uma descansada também. Ó lá, tamo com a energia cheia. Vamos pra cima do Inter, então, cara. E o time hoje tá vindo o seguinte, velho. Ó, Lincoln, Arrascaeta, Bruno Henrique. E é isso aí. Não veio o Gabigol pro jogo. Tem o Gerson ali. Vamos ver se esse ataque vai funcionar com Arrascaeta e Bruno Henrique aí pelas pontas, mano. Vamos lá. Tentar servir o Lincoln. O Lincoln perdeu aquele gol. Aí volta tudo pra estaca zero ou quase. Porque eles ainda vão ter... Boa, Arrascaeta. Vamos, Arrascaeta. Trabalhou. Ó, moleque. Eu sei que você tá com fome de jogo. Tirou. Olha o passe. Vamos, Arrascaeta. Arrascaeta. Tocou no meio. Tentamos chegar chutando ali. Vindo o toque na frente. Arrascaeta. Bate pro gol. Arrascaeta. Tocou no Lincoln. A bola vem sobrando a gente. Pra fora. Boa bola no meio. Vamos, vamos. Vindo o toque. Vamos, Arrascaeta. Ó, lindo toque. Ajeitou no Lincoln. Dominamos. Bate, moleque. O goleirão pegou. É pra cima, cara. É pressão. Olha a bola nas costas. Aí o Inter chegando. Girou. A batida do guerreiro. É aquele negócio, né, mano? Vai se expor. Vai se expor, mano. Não tem o que fazer. Vai correr perigo. Muito perigo. Mas a gente vai ter que atacar de qualquer jeito, cara. Senão tem eliminado a Libertadores, velho. Não tem o que fazer, mano. Vamos. Vacilou, vacilou. Ganhamos. Isso. Vem goleirão. Vem goleirão. Olha o tapa no canto. O goleirão pegou. Isso. Vamos, vamos, vamos. Já manda essa bola por cima. Linda bola. Ó, lindo toque de calcanhar, moleque. No Lincoln. Vamos, Lincoln. Tô jogando aqui mais pra frente. Lindo toque embaixo. Vamos, Bruno Henrique. Vamos, Bruno Henrique. Ó, cruzamento. Lincoln sozinho. A bola vem sobrando. Caramba, minha Rascaeta. Vamos, Felipe. Ajeita. Linda bola no chão. Dominou. Indo toque. No Felipe. Na frente. Felipe Luiz. Tocou pra gente. Passamos. Olha o cruzamento. Lincoln. Inacreditável. Olha o perigo. Faltou um pouquinho mais de precisão. Inacreditável, Lincoln. Como isso, cara? Se a gente for eliminado, é culpa sua, cara. Tá na sua conta, velho. Um bilhão de gols perdidos, cara. Saudades, Gabigol. Pelo amor de Deus, velho. Gabigol com a perna só faz isso daí. Olha o toque no Felipe Luiz. Vamos, Felipe Luiz. Felipe Luiz jogando de meia, cara. Não tem lá... Jogando de meia. Mandou de meia ali, velho. Lindo passe. Vamos, sobrou pra gente. Lindo toque. Vamos, Lincoln. Pelo amor de Deus, cara. A gente precisa... Mano, eu tô ficando desesperado, cara. Porque a gente tem tirado as oportunidades. Isso, chegou junto. Mas não tem feito os gols, cara. A gente precisa do gol. A gente precisa do gol. Vamos, Pires. Toca ali na frente. Felipe Luiz virou meia. Eu tô falando que Felipe Luiz virou meia. Isso, moleque. Cortou. Vai levando. Falta seu juiz. Foi levando três. Foi levando três, cara. Pé de cartão, pé de cartão. Que o moleque agora ligou o modo turbo. Foi passando, passando. Os caras vêm puxando, puxando. Na hora da segurada. Olha o drible. Olha o drible. Nossa senhora. Já foi um. Aí veio o outro. Todo mundo puxando o cara na linha da cobertura. É uma falta que pode decidir, moleque. Vamos. Eu sou mais você, garoto. Eu sou mais você. Eu sou mais você. E aí, tipo, cadê eu? Minha finalização espetacular. É dele. Do monstro. Do gênio. Mais um dele de falta. Na Libertadores. Tá tudo igual. Numa jogadaça foi o Milano 2-3 ali. E aí pintou a falta. Impipocável, cara. Tá tudo igual. E agora o Inter vai ter que vir pra cima agora também, né? Tomou o gol. Agora vai vir pra cima. Diga-se de passagem. Felipe Luiz jogando um absurdo. O cara jogando de meia, de volante, de lateral. Que partida do Felipe Luiz. Cruzamento. Olha o toque de cabeça. Olha o toque. A bola passou no Bruno Henrique. Ó, Bruno Henrique. Tocou. Vamos. Na frente o toque. No meio o Lincoln sozinho. E aí. Vamos, velho. Vira, vira sobre o Inter. Eu disse, cara. Impipocável. Uma jogada do Bruno Henrique. Olha a visão. Olha a visão o Lincoln no meio sozinho. Aí ele não erra. Graças aos deuses, ele não erra. Porque se errasse, era pra demitir do clube. Três na marcação, cara. Os caras se preocupam muito com a gente, velho. Quando a gente pega a bola, eles colocam marcação, pressão em cima. Vem dois, três. E aí tem sempre um livre. O moleque visão de águia. Tocou pro Lincoln. O Lincoln ali. Lustrando a chuteira. 2x0 em cima do Inter. É internacional. Agora o Flamengo vai... Olha lá. Olha aí. Tudo azul ali embaixo. O Flamengo agora... Mano, meteu o modo. Vai estacionar o ônibus na frente do gol, cara. É isso aí. Vamos segurar o jogo. Tem que segurar. Olha o tanto de gente ali. O Lincoln é o mais adiantado. Boa, moleque. Tomamos um drible. Tomamos um drible ali. Fomos secos. Segura. Opa. Olha a lambança. Olha a lambança. Vamos. Na frente. Vamos. Ó. Já tiramos. Ô, seu juiz. Cadê a falta, seu juiz? Eu quero ver tirar a bola do pé desse moleque, velho. Eu quero ver tirar a bola do pé dele. Olha o drible. Chegou completamente atrasado ali, Roberto. Alguma coisa. Vai acabar. Pra quem achava impossível. Pra quem achava impossível. Vai acabar, cara. Vai acabar pra quem achava impossível. O Flamengo fez uma partida perfeita. Chuta Diego Alves. Estamos. Nas semifinais da Libertadores. Depois de ter perdido por 1x0 pro Inter no primeiro jogo, 2x0. Um gol nosso e uma assistência maravilhosa. É isso aí, cara. Que jogo. Que jogo, meus amigos. Muito obrigado. É um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. O Inter não conseguiu jogar assim como a gente também não jogou lá, né, cara? A gente também não jogou no Maracanã. Mas em inverter as posições, o River Plate passou. Mano, olha o Juventude, cara. Juventude venceu o Deportivo... O Juventude, time de Série C, chegando em semifinal de Libertadores. Prazer. PES 2020, cara. E o Caracas passou pela Universidade do Chile. Vamos que vamos, gurizada. Jogar contra o Grêmio aqui. Campeonato Brasileiro. Depois de uma classificação histórica contra o Internacional. Mais um time gaúcho aqui pra gente enfrentar. E vamos que vamos. Aí tem o Everton Cebolinha, hein. Olha o toque no meio. No meio. No meio. Tamo sozinho. Tamo... Eita, lá e lá. O golaço! Só vem. Só vem. Só vem. Pode dizer o que quiser, cara. Esse é o melhor jogador de Runa Estrelata que você vai ver na sua vida, cara. Porque eu... Nesse momento, cara. O que esse cara tá jogando era pra ser melhor do mundo. Era pra ser melhor... Nossa. Olha isso. Era pra ser melhor jogador do mundo. Fácil. Fácil. Era pra ser melhor do mundo, cara. Deixa a gente chegar na Europa, mano. Ah, mano. Ó, final da temporada. Nego vai vir com um caminhão de dinheiro. Vai trazer aviões de dinheiro aí, cara. Se prepara que vão receber propostas aí de... Astronômicas. Isso. Nego toque. Ó. Não... 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 Isso. Ó. 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 Olha esse time. Olha esse time. Boa, Gabigol. Boa, Gabigol. Quando ele tá jogando no meio, o Gabigol. Mano, é muito bom, cara. Ó. Bruno Henrique, Gabigol e Lorenzo ali, ó. É a melhor coisa que se pode fazer. Os caras ficam perdidos. Ó lá. Os caras não conseguem marcar, cara. Parece Barcelona do Guardiola, mano. Perdeu. Nenhum toque. Ó, o Gabigol. Nem precisa pedir, ó. Nem precisa pedir. O cara já volta. Vamos, Gabigol. Se vira aí. Se vira aí, Gabigol. O goleiro não saiu. O goleiro não vai sair. Gabigol, Gabigol, Gabigol. Aí eu não tenho culpa que é o erro do jogo, velho. O goleiro ficou plantado, feito uma estátua. Ih, assistência. Mano, assistência atrás do meio de gato. Já viu isso? Você já viu isso aí, ó? Parece David Beckham, cara. Ó o goleirão parado. Aí se mexe só quando tem isso daí. O goleiro não sai. Famoso goleiro defensivo. Olha isso. Lançamento à la David Beckham. Olha a bola embaixo. Leonardo Gomes dominou. Cruzamento. Toque da Silva. Errou ali sozinho, cara. E a bola na frente. Não saiu o goleirão. Saiu agora. 5 pode ser até ser, mas 5x1, né? É, cara. Mas aqui no videogame é outra coisa, né? Esse game aqui é monstruoso, velho. Da Silva, não pode. Vamos lá. Não pode dar esse vacilo, ó. O cara fez o lançamento, ó. Um vacilo ali do cooler. Eu acho que a bola sobrou. O cara tentou. O goleirão tentou sair. Bateu ali no ângulo. Um golaço. E aí o Tardelli saiu pra entrar o Luan. O Tardelli parece que saiu bem mal aí, ó. Tá meio puto o Tardelli aí, cara. Muito bem o Gabigol ali, velho. Vamos. Ó. Pode abrir embaixo. Isso. Pode deixar aqui com a gente, velho. Ó, já passa. Isso. Lindo o toque. Olha o Gabigol. Olha o Gabigol. O Gabigol tentou voltar de calcanhar. Que jogadaça, cara. Joga bonito demais, velho, o time. Ó, ó. Ó o Gabriel. Lindo o toque. O Gabigol. Lindo o toque. O Gabigol. Olha o toque na frente. Gabriel. Gabriel. Isso aqui, velho. É parceria, mano. Hoje tem gol do Gabigol, cara. Dois gols. Podia ter feito gol? Podia. Mas eu toquei pro cara, velho. Mas eu toquei pro cara. Isso aqui é parceria, joga. Isso aqui é parceria. Tentei forçar. Olha o Gabigol. Deu um toque pra gente. Levamos na ponta. Aquele tempo que o cara fosse chegar. Demos um toque. O zagueirão deu aquela vacilada. Aí o problema dele, velho. Aí é um problema dele. 3x1 sobre o Grêmio aqui. Tá aí no Bruno Henrique. Entrando a rascaeta. É um melhor que o outro. Olha a bola nas costas. Cebolinha é perigoso. Passou. Tenta. Aí não, cara. Aí não. Aí não. Aí não dá. Olha o domínio. Olha o domínio. Já puxou, moleque. Coloca a bola no chão. Isso. Olha o Gabriel na frente. Pode fazer o seu. Vamos. Tentou cortar. Já foi falta, seu juiz. Cadê a falta? Deixou dois no chão. Vai levando. O que que é isso, seu juiz? O que que é isso, seu juiz? É só assim pra parar o garoto. Porque vai deixando metade do time no chão. Ah, não, velho. Lesão não. Pelo amor de Deus, cara. Lesão não, cara. Lesão não. Depois de tudo. Vai deixando mais um. O cara tem que apelar, velho. Só para na apelação. Porque não tem o que fazer, cara. Pô, ainda bem. Faz, Gabigol. Faz. Faz, Gabigol. Só mais você, Gabriel. Ou então arrascaeta. Faz arrascaeta. Chupa, chupa. Dá mais carrinho que tá pouco, cara. Dá mais carrinho que tá pouco. É quatro. É quatro. Cê tá maluco, cara. Também depois daquela nossa jogada, né, velho? É espetacular. É onde o Arrascaeta meteu essa bola, cara. É o time pra ficar na história. Olha onde o Arrascaeta meteu essa bola, cara. O goleiro até abaixou, falou, velho. Cara, quem foi que te chamou esses caras pra jogar aqui, velho? Olha o tapa do Arrascaeta no ângulo sem chance. O goleirão só pulou pra sair na foto. E a gente tá aqui. Nossa, senhora. Olha essa câmera. Levanta aí, mano. Levanta aí. Levanta aí. Levanta aí. Voltou do tratamento. Tratamento invisível, né? Ó, pedindo pro juiz ali. Podia ser substituído. Não vou nem relar na bola, cara. Porque eu não quero me lesionar aqui. Não vou nem relar na bola pra não ocorrer risco de sofrer uma lesão mais grave. Deixa aí, ó. O juiz já vai apitar já. É isso aí. Dois gols do Gabigol. Um de Arrascaeta. Um nosso. Assistências. Que jogo, cara. Que jogo. 4x1 em cima do Grêmio. Bom, mais uma vitória aí no campeonato. 4x1. 70 pontos, cara. Olha só isso. Uma derrota só. Derrota pro Havaí ainda, hein? É, Júliozada. A gente sofreu uma lesão, né? Ainda bem que foi uma lesão pequena. Se a gente tivesse sido substituído, talvez fosse uma coisa mais grave. Mais uma semaninha. Uma semaninha aí. O garoto vai ficar de molho. É bom que dá pra dar uma recuperada, né? Dá pra dar uma recuperada aí. A gente tava jogando todos os jogos. E vai voltar com força total. O Diego aqui, ó. Apareceu com 16 anos. Olha que da hora. O Diego foi promovido aí. 16 anos. O Diego tá de volta. Diego Alves também tá de volta. 16 anos. Rodrigo Caio já tá mais velho, né? Então é isso aí, Grêmiozada. Espero que você tenha curtido esse episódio. Então, é aí. Episódio que vem. Tem mais jogos aí. Muita coisa emocionante. Cara, que momento do rumo à estrelata, hein, mano? Quando esse cara for pra Europa, segura, velho. Segura que os caras vão mandar as faixas. Hoje tem gol do Lurengol. Onde quer que a gente esteja aí, né, mano? Vou ficar nessa aqui, então. Abração foi. Life's good.